Sabemos que vamos ter um jogo muito difícil pela frente contra uma equipa que é sojamente competente e a história demonstra isso mesmo e portanto nós, uma vez mais, vamos tentar de tudo para conseguir trazer algo positivo de um jogo difícil como nós sabemos, mas como são todos, embora este claro, é mais difícil ainda. E temos de estar alerta desde que o árbitro apita até que a partida termine. Em qualquer desconcentração, qualquer distração, qualquer passo errado que provoque uma transição, pode-nos penalizar bastante. É nesse sentido que a equipa tem que estar com todas as atenções redobradas porque, quiçá, contra adversários que não têm esta qualidade que o Futebol Clube do Porto tem, o erro às vezes é perdoado. Contra estas equipas, normalmente os erros não são perdoados, fazem-nos pagar caro, portanto é nesse sentido que a equipa foi preparada para estar muito atenta, para procurar saber desfrutar da bola nos momentos em que a conseguirmos ter, mas muita concentração naquilo que é a manobra e que são os posicionamentos do Futebol Clube do Porto. E depois não inventar, jogar simples, jogar fácil, jogar seguro, porque estas equipas em transição são fortíssimas. É um jogo, uma história que vai ter que ser escrita amanhã e nós queremos muito estar à altura dessa partida e conseguir competir contra uma equipa com o potencial que o Futebol Clube do Porto tem.